Se essa moto vir para o Brasil, vai ficar complicado para a Yamaha. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Garage Notícias. Eu sou o Marlon e como vocês sabem, nos últimos dias a Yamaha surpreendeu a todos com o lançamento da FZ15 que veio para revolucionar o mercado de 150 cilindradas e ao mesmo tempo criando um novo conceito na categoria. E eu fiquei refletindo muito sobre isso, pensando na possível resposta da Honda para o mercado brasileiro. Afinal, é o mínimo que a gente espera, né? A Honda já fez algumas mudanças em alguns modelos, se é que mudar a cor de trocalculante é mudança, né? Igualzinha a Yamaha, a Honda tem uma gama de modelos em seu portfólio e é um modelo melhor que o outro. E é só aqui no Brasil que a Honda fica de palhaçada, né? E pensando nisso, ela pode adotar o mesmo movimento que a sua concorrente fez, que é usar o modelo mais atualizado e mais moderno que existe em seu portfólio. Porém, trazendo um modelo que não existe aqui no nosso Brasilzão. Afinal, a Yamaha com esse modelo, querendo ou não, inaugurou o novo segmento. Então a Honda é obrigada a se mexer. E depois de analisar muitas possíveis escolhas que a Honda poderia fazer, eu cheguei ao modelo que, na minha opinião, seria mais provável da Honda trazer para o nosso mercado. E que também, se viesse, a briga ia ser feia demais. Então, fica no vídeo até o final, porque vai valer a pena. Esse modelo é simplesmente incrível e se viesse para o Brasil, ia lacrar geral e não ia ter para ninguém. Afinal, querendo ou não, a Honda é muito forte no Brasil e qualquer modelo diferenciado que vier para cá, vende igual a água, independente do preço, você está ligado? E eu já falei demais, editor, solta o videão aí para a gente, acompanhando aquela música cismada que todo mundo gosta. Então, sem delongas, vai lá, meu querido. E aí Se inscreva no canal Pessoal, fala sério, essa moto daria uma boa briga com a FZ15 né? Mas antes de vir algum fanboy da Honda nos comentários me xingando, falando que é fake Esse vídeo eu estou trazendo com o intuito de mostrar o que eu espero da Honda para concorrer com a FZ15 Então eu não estou dizendo em nenhum momento que é esse modelo que realmente virá para o Brasil Afinal a Honda está bem caladinha em relação a FZ15 O que me leva a crer que vem coisa por aí Bom, então vamos falar dessa moto logo Começando pelas dimensões da moto que é de 2 metros e 4 centímetros de comprimento 78,3 centímetros de largura 1 metro e 9 centímetros de altura Tendo um entre-eixo de 1,34 ali Ficando a 164 milímetros do solo com um pezinho de 141 quilos Olhando agora para o tanque da CB160R que tem 12 litros de capacidade que é bem acabado Tem umas linhas bem bonitas juntamente alinhado com as carenagens que eu gostei bastante Deixando o tanque bem harmonioso e se vocês repararem bem Vem com a tampa no tanque no estilo aviação Que como a Titã já manteria na próxima geração de motos Lembrando do tanque da FZ15 Podemos ver que se trata de um tanque bem robusto Muito bem acabado Com linhas bem esportivas Sem contar que com essas carenagens que saem do próprio tanque Ficou muito bonito Dando aquele aspecto de moto bem maior do que parece E esse tanque ainda conta com uma capacidade de quase 15 litros de combustível Sendo que 3 fica para reserva Indo para a parte inferior da moto Vemos uma pneusada do que do mesmo jeito que a FZ15 Tem que vir bem grossa né Na CB160R temos um conjunto de roda 17 Com os mesmos pneus na medida de 180 na dianteira E 140-70 na traseira Ou seja, é exatamente o mesmo jogo de pneu nas duas motos E como esse vídeo é do que eu espero da Honda Na parte dos freios não poderia ser diferente né A CB160R do vídeo também conta com freios a disco em ambas as rodas Com o disco tendo as medidas de 276mm na dianteira E um disco de 220mm na traseira Vindo logicamente com ABS na dianteira de um único canal Mas se a Honda quiser ir além Poderia trazer ABS nas duas rodas né Mas o precinho ia ficar camarada Partindo agora para a suspensão Como já deu para ver no vídeo Na dianteira ela vem com um conjunto de suspensão telescópica E na traseira assim como a FZ15 Ela também traz a suspensão monoamortecedora Que conta com 7 níveis de regulagens No mínimo a Honda tem que trazer o mesmo jogo de suspensão Você não acha? Lembrando pessoal Se você gosta do canal Se inscreve aqui embaixo Ativando juntamente o sininho E deixe o seu like Porque isso me motiva demais Agora chegando na iluminação A FZ15 vem com esse conjunto ótico de farol diurno E com um projetor no centro do bloco E com essa lanterna traseira Que ficou muito linda e moderna ao mesmo tempo Vindo em LED Somente as setas que no formato tradicional E a moto da Honda não poderia faltar também Esse opcional né Ela poderia vir com esse bloco do farol Com esse bloco não Inspirado nesse bloco do farol Que é bem característico das motos Honda E esse estilo Há quem ame E há quem não goste mais Desse modelo Um pouco ultrapassado né Agora Essa lanterna traseira Ficou muito linda E se vem nesse modelo de Na verdade eu não sei se é um X Ou se é dois frangos Com aço aberto Brincadeira essa parte Vindo também LED no farol E na lanterna Deixando somente as setinhas No formato tradicional Ou seja Halógenas E a Honda poderia se destacar Mais num ponto aqui né Ele já podia meter um sistema full LED Deixando a moto ainda mais Cismada Chegamos ao motor E não é segredo pra ninguém Que a nova Faze Ainda manteve o mesmo motor Então Ela vem com um motorzão Flex 149 cilindradas Monocilíndrico SOHC de duas válvulas Quatro tempo E refrigerado a ar Gerando seus 12,2 cavalinhos Acompanhado de um câmbio De cinco marchas Ou seja Como eu disse É o mesmo motorzão E o motor Pode ser praticamente Um motor da Titanus Vindo com um monocilíndrico De 162 cilindradas Gerando seus 15 cavalos A 8 mil RPM E tendo 1,4 quilos De torque A 7 mil rotações Acompanhado com um câmbio De cinco marchas Eu acho Que poderia vir Com a sexta marcha O que você acha? Deixe nos comentários Lembrando Que esse vídeo Foi pra podemos Tentar prever Os movimentos da Honda Mas deixe aqui nos comentários O que vocês acharam E se gostou desse formato de vídeo Deixe o like Um monstro aqui embaixo Pra mim saber Se posso trazer mais vídeos Nesse formato Fechou? E eu tenho um recado Pra você Que assim como eu É amante de motos E quer aprender A trabalhar no ramo Ou até mesmo Empreender com seu próprio negócio Te possibilitando Ganhar uma renda extra Ou até mesmo Criar uma carreira Porque quem se destaca Sai na frente da concorrência Literalmente Aqui na descrição do vídeo Tem alguns cursos Profissionalizantes Pra você que tem interesse Em aprender A trabalhar como mecânico De motos Aprendendo tudo Com um curso Bem completo Que parte Desde a mecânica simples Até a injeção eletrônica E parte elétrica Com o mecânica expert E também Tem mais produtos De minha indicação Pra você Como pintura automotiva Pintura hidroprime E também estética automotiva Tá tudo aqui Na descrição E caso Queira adquirir Algum produto De minhas indicações Cobrando pelo link Abaixo Você vai estar me ajudando Demais Fechou? Agora Se quer continuar A assistir vídeos Cismados É só clicar em algum Dos quadradinhos Aqui na sua tela Que você já vai ser redirecionado Beijo no coração E tchau!